Alguns de nós entendemos errado o significado da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus nunca deveria ser entendida por nós como um incentivo para ficarmos pecando. Há um salmo que sempre eu faço questão de lembrar quando eu estou propenso a querer continuar no comportamento pecaminoso. Salmo 40. O versículo de número 16 diz assim Mas ao ímpio diz Deus De que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Se vês um ladrão, tu te comprases nele e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal e a tua língua te ama enganos. Sentaste para falar contra o teu irmão e difamas o filho de tua mãe. E Deus diz assim E Deus diz assim, escute Tu tens feito estas coisas E eu me calei Pensavas que eu era igual a tu Mas eu te arguirei E porei tudo à vista Deus vem lhe dando chance E você vem subestimando isso Deus é muito misericordioso É assim mesmo Deus me ama demais Por isso que eu sou assim tão abençoado Você não se arrepende Mas haverá um dia que ele diz Que vai te arguir E vai por tudo à tua existência Apocalipse nos diz Que haverá um dia em que ele vai abrir os livros E tudo o que foi feito ao culto Será posto A misclaves O apóstolo Paulo E aqui eu concluo Na carta que escreve aos romanos No capítulo 2 Ele fala sobre o risco De nós desprezarmos a paciência de Deus Está em Romanos 2 Do verso 3 ao 5 Eu vou ler pra você Quando Paulo diz assim Tu, homem Que condenas os que praticam tais coisas E faz as mesmas coisas Pensas que te livrarás do juízo de Deus É o mesmo contexto do Salmo 50 Você condena, usa as palavras de Deus E condena Mas você faz a mesma coisa Aí Paulo diz assim Ou despreza essa riqueza Da sua bondade E tolerância E longanimidade Ignorando que a bondade de Deus É que te conduz ao arrependimento Veja o que Paulo está dizendo assim Você está ignorando A riqueza da longanimidade de Deus Não é que Deus concorde com você Não é que Deus acha que você está certo Não é porque Deus acha que você pode continuar fazendo isso Não é porque Deus é longânimo E o que é ser longânimo? É ter o ânimo longo Deus é paciente Ele vai dando tempo Julgando que a bondade dele sobre você Deveria conduzir lá se arrepender Você deveria tentar pra isso e dizer assim Puxa vida, cara, como eu estou errado Tanto tempo fazendo as mesmas coisas Repetindo os mesmos pecados Os mesmos erros E Deus ainda não me condenou Eu sou tão ruim E Deus ainda não me condenou Puxa, ele quer que eu me arrependa Vou me arrepender agora Mas você não faz isso Aí Paulo diz algo terrível No versículo 5 ele diz Mas segundo a tua dureza e coração impenitente Veja, ele diz que o coração de gente assim é duro É impenitente O que é impenitente? É um coração que não se arrepende O evangelho vai Entra por um vídeo Sai pelo outro E ele não acredita Não se arrepende Ele permanece do mesmo jeito Ele diz Que segundo a dureza e coração impenitente Olha a expressão que ele usa Acumulas contra ti mesmo Ira Pra o dia da ira E da revelação do justo juízo de Deus Isso é de arrepiar a alma Ele diz que você que permanece nos pecados Depois de ouvir tudo o que você ouviu Você está simplesmente acumulando ira pra você A expressão que Paulo usa aqui A palavra grega significa literalmente Está poupando a ira pra o dia da ira O que é poupar? Os mais velhos aqui sabem o que significa a antiga poupança Que ainda existe hoje, mas não é mais vantagem que não existe nenhuma, né? Poupança hoje em dia Não tem juros que signifique efetivo lucro Não é o melhor espaço pra se investir Mas no passado Você talvez Tenha ouvido de pessoas que Poupavam e depositavam na poupança Minha mãe fez isso Na época do plano real Meu pai morreu Quando surgiu o plano real O papai deixou uma pensão Pra os três filhos Por parte de minha mãe Mamãe sempre foi uma mulher Que geriu bem os recursos Eu nunca vi um cobrador Vir na casa da minha mãe Pra cobrar qualquer despesa Que nós tínhamos Minha mãe procurava comprar à vista Não gostava de cartão de crédito E ela era eficiente Na capacidade de poupar recursos Todos os meses ela colocava Da pensão que ficou pra nós 50 reais pra Weber 50 reais pra Breno 50 reais pra André Todos os meses ela fazia isso Quando eu completei 18 anos Eu e meus irmãos Ela veio até mim com um cartão Da caixa econômica disso Aqui está a sua poupança Todo aquele tempo Eu acumulei Uma poupança Pra você Faça bom uso dos recursos Era um bom dinheiro Na época eu consegui comprar uma casa Com aquele dinheiro Porque ela poupou Era juros múltiplos Depositando E o dinheiro rendendo E multiplicando Quem Permanece No comportamento Pecaminoso Quando Tem oportunidade Da longanimidade E bondade de Deus Está desprezando A longanimidade E está Poupando Do ira Pra um dia Você vai receber o cartão E o cartão Vai ser ira Com juros Múltiplos No juízo de Deus O pecador Impenitente Não se passa Pelo pecador Arrependido Arrependa-se Antes que seja Hoje é o dia Quem sabe De você se arrepender De você entregar Sua vida a Jesus Cristo De você suplicar O perdão de Deus De você receber A salvação eterna A vida eterna Que está Na pessoa de Jesus Cristo Que te ama E que bondosamente Te chama Nesses termos Que se voltou Pra aqueles homens Naquele tempo E disse Se porém Não vos arrependeres Todos igualmente Mereçam eles